Tá cansado da cara do seu console e quer dar aquela modificada e irada nele? A TF Arts tem a solução pra você! Skin pra Xbox One 360, Playstation 4 e Playstation 3 com entrega pra todo o Brasil. Tá esperando o que pra dar um grau no seu console? Contate a TF Arts, link na descrição. Fala aí moçada, beleza? Fala aí, ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Relé. E hoje é dia 7 de outubro de 2016. Hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira! E tá no ar mais uma edição do Ralé News. E galera, a primeira notícia do dia é simplesmente bizarra, né? Pra não falar meio macabra, assim. E quando você acha que você já viu de tudo nessa vida, sempre chega alguém pra te surpreender. A notícia tá no site da IGN e é de um jogo que já foi lançado, muita gente jogou, foi muito bem aclamado pela crítica, mas a notícia é a seguinte. Trilha sonora de Inside, pra quem não sabe, o game Inside, aquele da Xbox e tal, foi gravada usando um crânio humano, cara. Um crânio humano, né? Eles não pegaram o molde, não. Usaram a cabeça de alguém que morreu. E a matéria tem até um trocadilho, a música que não vai sair da sua cabeça. Inside, jogo do mesmo estúdio, de Limbo, que também é outro jogo bizarro, e eu não curto, sinceramente, pode falar o que foi, igual a gente abordou o tema de jogos de terror, mas eu não curto mesmo. Cara, eu acho que a vida já tem muita coisa ruim, já tem muita coisa pesada pra você colocar isso dentro da sua casa. Bem, essa é a minha opinião. Pra galera que curte, de boa, respeito. O jogo foi lançado esse ano, mas uma das maiores qualidades do jogo é sua trilha sonora. Especialmente, especialmente, Léo? Eu nem vou cortando esses... Galera, fala que eu tô num grau de cansaço tão grande que eu nem tô cortando essas bagaças desses erros, não. Especialmente por não haver palavras escritas ou faladas ao longo do título. Agora entendemos um dos motivos pra isso. Segundo Martin Stieg Anderson, designer de som e compositor do jogo, a produção da trilha sonora de Inside precisou de mais uma cabeça. Mas não da maneira como vocês devem estar imaginando. O designer usou um crânio humano pra desenvolver toda a parte musical do jogo. Eu vou deixar de fundo a imagem pra vocês aí. Eu tive a ideia de trabalhar com uma caveira humana, porque eu acho que é muito interessante como o som da nossa voz é tão diferente da voz na nossa própria cabeça. Declarou Anderson. As pessoas geralmente se assustam ao ouvir a sua própria voz gravada, porque as coisas parecem soar completamente diferente. Isso é porque grande parte do que ouvimos é a sua voz ressoando dentro do seu corpo. Completou. Segundo o designer, o resultado final após produção é geralmente frio e bizarro. O som tem um clima frio. Eventualmente todos os dentes do crânio caíram por causa das vibrações, mas enquanto eles ainda estavam ali, eles criaram uma pequena vibração que foi inquietante, mas ao mesmo tempo muito similar à das pessoas. Galera, tanta coisa pra usar, mas você vai esperar o que de um jogo que quer criar um clima sombrio aí? Eu acho muito bizarro, pra falar a verdade, e se eu fosse produtor de jogos, eu nunca utilizaria uma parada dessa. Mas, enfim, opinião de cada uma. Pra galera que jogou, eu falo que o jogo é muito bom, mas, enfim, mais uma vez, achei cabuloso. E a próxima notícia diz respeito ao nosso queridíssimo BF. Cara, como eu tô querendo que chegue a dia 18 pra jogar o BF1, minha nossa senhora. Novo teaser trailer de Battlefield 1 mostra um ataque naval. Vamos reviver essa batalha na missão The Runner. A Electronic Arts, eu vou deixar rolando o vídeo aí pra vocês, compartilhou um novo teaser trailer dedicado ao BF1. No vídeo que apresentamos aí, de fundo, você pode ter uma ideia da missão The Runner presente na campanha single player. E o BF1 é esperado no PS4, Xbox One e PC. Ou seja, vem coisa cabulosa de boa aí pra gente. E dia 18 estarei agarradíssimo com a versão antecipada do BF1, trazendo pra vocês, provavelmente, uma live monstra. E pra finalizar o Halley News de hoje, galera, mais uma notícia do Xbox Scorpio. E também tá lá no site da Brasil Gamer e diz o seguinte. Phil Spencer diz Scorpio tá sendo desenvolvido há dois anos e meio. Então você que tá achando que simplesmente o videogame chegou aí, apareceu, caiu de paraquedas tem dois meses, três meses, os caras tão trabalhando no projeto há dois anos e meio. Isso é muita coisa, galera. E diz o seguinte. Phil Spencer disse recentemente durante uma entrevista que a Microsoft tá trabalhando no Scorpio nos últimos dois anos e meio e que o recente anúncio do PS4 não irá afetar de forma alguma os planos da empresa. O PlayStation 4 Pro não afetou nossos planos. Há dois anos e meio decidimos renovar o nosso hardware e no final decidimos lançar o Xbox One S e o Scorpio. Phil Spencer também apreciou o trabalho feito pela Sony com o PlayStation Meeting, dizendo que fizeram um bom trabalho. Parece que o chefe do Xbox tá bem confiante. E o que você acha disso? Galera, como eu falei pra vocês, dois anos e meio já é um ano muito adiantado, principalmente pra quem saca de projeto e o andamento de projeto. Galera, não vai dar a cara a tapa, simplesmente um E3 e falar que tá chegando um novo console, que é no que vem lança. Ou seja, o Xbox Scorpio vai ter no total um respiro de três anos e meio pra ser desenvolvido. Ou seja, muita coisa boa vem pra gente. E eu tava até fazendo as contas aí de que eu vou ter que vender. Se minha bicicleta, se meu carro pra comprar. Brincadeira. Mas vamos ver se vai chegar num preço acessível, né? O que a gente mais quer. No mais, eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado. E curta já essa sexta-feira. Galera que for pra balada aí, curte. Provavelmente eu devo dar as caras aqui lá pra meia-noite, pouquinho, pra jogar o meu Forza Horizon 3. Quem quiser jogar comigo, cola na live aí também. E pra você que não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat, agora eu tô lá no Instagram. Todos eles, Blog Ralé. Quer me acompanhar na live do Xbox? Blog Ralé também. Pra você que quiser me seguir no canal e se inscrever, é só clicar aqui em cima, galera. Que vocês não vão perder absolutamente nada. Nada. Beleza? Tô querendo fazer uma live esse final de semana. Tô decidindo aí o que que eu vou fazer. Mas enfim, espero que vocês curtam do mesmo jeito e marquem presença também. Então tamo junto e misturado. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. E lembrando, não comprou a skin ainda pro seu Xbox One. Não quer mudar a cara do console. Faz contato com a TF Arts que tá aqui embaixo. Que envia pra todo o Brasil. Beleza? Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto e misturado. E fui! Valeu moçada.